E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar algumas novidades muito interessantes, tá bom? Dentre elas, cara, quanto você venha de moeda e de experiência, beleza? A cada partida, em cada modo. As skins novas, mano, muitas skins novas, tá bom? E também os ranks competitivos, beleza? Então vamos lá, de um a um. Muito obrigado novamente pelo feedback que vocês têm dado, beleza? Adoro quando vocês comentam, tento responder sempre o máximo de pessoas possível, então valeu demais aí mesmo, tá bom? Então, galera, vamos lá pra brincadeira, cara, beleza? Primeiramente, vocês já estão vendo aí, have a look, né? Deem uma olhada. Colocou essa imagem, eu vou abrir essa outra página que tá maior pra vocês verem melhor, tá bom? E qual que é essa questão daqui, cara? É a seguinte, mano. Aqui são quanto você ganha de moeda e de crédito, perdão, e de experiência a cada partida, tá bom? E aqui, maestria. Esse primeiro quadradinho aqui é de maestria. Então, quando você joga um domínio, você ganha 10 de maestria. Quando você ganha. Quando você perde, você ganha 8. Cara, é muito bom. Tanto ganhar quanto perder vale muito a pena, beleza, galera? Até se fosse metade, 10 e 5 valeria a pena, ao meu ver. Aqui no modo Battle Royale, você ganha 4 de maestria e se você perder, você ganha 3 de maestria, tá bom? Você não perde maestria, você não perde nada. Você só ganha as coisas aqui nesse modo novo, galera. Só que você ganha menos, claro. Mas olha, 1 pontinho a menos aqui, cara. E aqui, 2 pontos a menos. E aqui, pra Battle Royale, tá bom? Pra primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e quarto lugar. Quarto lugar, você ganha 4 de maestria, né? Terceiro lugar, você ganha 6, segundo lugar, você ganha 7 e primeiro lugar, você ganha 8. Então, assim, cara, é muito bacana. É, tipo, muito bacana mesmo. E se você perder aqui, que é considerado quinto, sexto, sétimo e oitavo lugar, né? Você pode ganhar aí, dependendo da posição 3, 2 ou 1, tá bom? De maestria no Battle Royale. Agora, aqui, galera. Isso daqui é a experiência, né? É, tipo assim, é o XP, certo? Então, o XP aqui, em domínio, você ganha 10 e se você perder, você ganha 8. No Battle Royale, não, galera. No duelo, né? Isso daqui é duelo. Se você ganhar, você ganha 4 e se você perder, você ganha 3, tá bom? Aqui é duelo, a mesma coisa, né? E aqui, o Battle Royale, a mesma coisa, tá bom? E aqui, aqui é o seguinte. Aqui é a moeda. Ó, se você ganhar no... Como que é o nome disso aqui? No domínio, você ganha 100. Se você perder, você perde 80, você ganha 80, né? E aqui, 40, 30 e por aí vai. E aqui é pro dobrador, né? Dobrador de... É... Dobrador de experiência e dobrador de moeda, tá bom? Então, dito isso aí, tá muito bacana. Aqui, 150. Não é 150 que você vai ganhar mais esse 100 daqui. É 150 no total, tá bom? Então, aqui é o quanto você precisa, beleza? Pra upar a lenda. Então, ó, pra você upar a lenda pro nível 10, antigamente, você precisava de 2.500. Agora, você precisa de 1.100 apenas. E aqui do lado, é a experiência que você precisa pra liberar cada nível. Então, do nível 1 pro nível 2, você precisa de 9. Do 2 pro 3, você precisa de 20. E assim, por seguinte, cara. No total, você vai precisar de 440 de XP, o que é muito tranquilo de se atingir, beleza? E você, com 5.500 de ouro, coloca a lenda do nível 1 pro nível 10, tá bom? Então, isso daqui foi o menos hype, por assim dizer. Agora, vamos realmente pro hype aqui, de verdade, tá bom? Então, vamos começar com esse post, que é a parte 2. Eu falei que quando o cara trouxesse, eu iria trazer um vídeo. Eu trouxe vídeo da parte 1. Se você não viu, vai lá ver, porque eu nem vou falar o que eu falei na parte 1, beleza? Então, ó, ele falou basicamente continuação do primeiro Datamind, né? Que eu fiz o vídeo, tá bom? Ícones de classificação, que são os... 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 os rankings competitivos. E as skins variantes de 120 gemas. Antes de mostrar pra vocês, deixa eu só ler isso daqui de curiosidade também. Além disso, para os curiosos, o perfil do Duck é para o Dia da Mentira. E se chama Holy Awesome Duke, né? Provavelmente aí, alguma referência que é o Dia da Mentira. E vai ter alguma coisa nova aí, tá bom? Em relacionada à pata, mano. Perfil do Duck, será que é uma... uma fotinha nova? Será que é uma skin nova? Enfim, a gente vai descobrir em breve, tá bom? Além disso, isso é realmente um palpite. Mas acho que a próxima atualização apresentará a Dominion War, ou o que vem logo depois, né? E ele tá falando, e sim, é basicamente tudo... Desculpe, eu fiz outro post que cheguei tarde para o outro. Ele falou que iria postar e demorou mais, né? Mas enfim, vamos lá. Então, primeiramente, galera, as skins aqui. Olha essas skins, mano, boladas. Skins de 120 gemas. Skins variantes, tá bom? Ou seja, com cores diferentes, mas skins que já existem. Então, olha que maneiro essa skin do Lobo. Olha essa skin da Octave, como tá linda, galera. O cabelo dela branco e verde. A roupa muito bonita. Eu curti demais, tá bom? E, cara, essa da Gold aqui, né? Com o cabelo amarelo. Parece muito aí um emote da Alice, né? Tá muito bacana. Tipo, tô curtindo demais também. Aqui, o da Nova Lenda, né? Da Zepeta, com óculos rosa aí. Estilosa demais, mano. Tá bom? Kurenai aí, ó. Com a skin variante de verde aí. Bem bacaninha também. E essa da Nui, galera. Essa da Nui tá sensacional, cara. Olha essa skin. Que coisa fantástica. Que coisa linda, mano. A Nui com o cabelo rosa, cara. Essa daqui tá palpitando um pouquinho. Talvez eu compre essa skin, tá bom? Porque realmente tá muito bacana. Curti demais. Aqui a do Robin também. Uma variante daquela do chapéu, né? Que ele fica com... É, o chapéuzinho, né? Cartola. Enfim, que ele fica com a cartola branca. Essa daqui tá uma cartola cinza. Muito bacana também. E temos aqui o Cordélio, tá bom? Então, assim, cara. São skins muito bacanas. Eu realmente tô hype, mano. Você curtiu essas skins? Você vai comprar alguma dessas skins? Todas elas vão custar 120 de gema. Se você for comprar, comenta aí, beleza? Qual skin você vai comprar. E já aproveita, mano. Quando você comentar, deixa aquele like bolado, beleza? Porque realmente eu tô muito feliz com o feedback de vocês. E, cara. Eu tô muito hypado com esse jogo também. E agora, galera. Vamos pro final. Pro rank competitivo. Tá bom? Então, ó. Um, dois, três. E tá aí na tela pra vocês, beleza? Esses são os ranks competitivos. O cara falou que seriam 11 elos. Eu achava que ele tava se referindo a, tipo, bronze, prata, ouro, platina, diamante, mestre, grande mestre, blá, 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 e piriri, pororó. Só que não. Ele tá se referindo a 11 ranks, né? Competitivos na totalidade. Beleza? Então, ó. O primeiro rank aqui, ele é o bronze 1, né? Então, você deve começar o ranked, deve ser o ranked ou começar bronze 1. Acho que começa o ranked, né? Aí, quando você ganha a primeira, você vai pro bronze 1. O ranked é sem elo, tá, galera? Enfim, quando você ganha a primeira, você vai pro... Quando você ganha, é. Quando você perde, também, você deve ir pro bronze 1 já, né? Enfim. Você vai pro bronze 1, tá bom? E aí, depois em diante, você precisa ganhar as partidas pra ir subindo. Então, bronze 1, bronze 2 e bronze 3, tá bom? Que é o último bronze. Aí, depois disso, temos o elo silver, né? O elo prata. Então, temos o prata 1, né? O prata 2, tá bom? E o prata 3. Então, aí, já são 6 elos, né? Só com 2 ranks competitivos diferentes. Bronze e prata. Aí, depois do prata, obviamente, vem o ouro, tá bom? Então, temos aqui o ouro 1, o ouro 2 e, cara, o ouro 3, beleza? Não, perdão, galera. É o ouro 1 e o ouro 2, tá? Perdão, não tem ouro 3. Então, temos o bronze 1, bronze 2, bronze 3, prata 1, prata 2, prata 3 e ouro 1 e ouro 2. Depois do ouro 2, já passa pro próximo rank, que é esse daqui, que a gente não sabe o nome, tá bom? Que é esse roxo muito bonito. Depois do roxo, vem pra esse azul aqui, muito bonito, que lembra muito a diamante, tá? Ao meu ver, lembra muito a diamante. Mas a gente não sabe ainda o nome. Pode ser que eles copiem, entre aspas, os ranks antigos do sistema de caminhão, né? Mas aí, a gente tem que esperar pra ver. E, por fim, temos esse elo aqui, beleza? Que é o legend. Já foi revelado. Esses dois aqui, ele não colocou o nome nenhum. Então, pode ser que mude. Mas talvez aqui, por exemplo, possa ser mestre e grande mestre. Ou possa ser mestre e diamante, né? Tipo, esse daqui mestre, esse daqui diamante e esse daqui legend. Mas tá aí, de qualquer maneira, todos esses elos, cara. Quem de vocês que vai jogar aí, mano, até pegar o legend? Eu vou jogar até pegar o legend, principalmente levando em consideração que nesse sistema de ranqueada, quando sair, já teremos a lenda, beleza, do cara Yong Yong, né? Long Long, Baby Dragon, Dragão Bebê, tá bom? Teremos já essa lenda aí, baseada no conto de dragão do Oriente, né? Provavelmente relacionado ao dragão chinês, conto de dragão chinês. Então, eu vou jogar muito até pegar o legend, mano. Alefa, e depois que você pega o legend? Não tem mais objetivo? Não tem mais o que fazer? Não. É claro que tem. Depois que você pega o legend, cara, simplesmente o que vai ter pra você fazer? É você subir nos pontos do legend, né? Vai ter o legend e vai ter o ranking mundial e vai ter lá os pontos, né? É 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos. Quanto mais você joga e ganha, mais você sobe no ranking mundial pra ficar parecendo que nem na season anterior, como era, né? Como era em todos esses 12 meses do jogo aí, tá bom? E claro, quando você perde, né? Você vai perder pontos, tá bom? Se você estiver no legend já. Então, cara, é muito importante falar isso, que é um jogo competitivo. Ou seja, você vai ganhar pontos e ir subindo de elo. Você perde, você perde pontos e pode ir descendo de elo, tá bom? Então, por isso que eu recomendo que nessa temporada, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente pegar uma lenda que vocês gostam, vão upar com ela até pegar a experiência máxima, depois vão gastar gold pra deixá-las no nível 10 e vão upar os dois talentos que vocês usam pro nível 5. Façam isso, porque aí vocês não vão estar atrás de ninguém na próxima temporada, quando tivermos esse sistema ranqueado, tá bom? Galera, muito obrigado vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, fui!